A aceleração inteligente Volvo se adapta melhor a essa tua demanda. Júlio, falando de cada gota-conta, né, a gente tá falando. Eu lembrei de um pioneirismo da Volvo, né, lá em 2019, a data que eu entrei na Volvo, a aceleração inteligente, né, foi muito importante, né. Importante. Em 2019, a Volvo foi, mais uma vez, pioneira, né, Edson? Pioneira. Da aceleração inteligente Volvo. Sabia que ela se molda conforme o modo de condução da caixa e-shift, tu escolhe? Me explica um pouco mais isso daí. Quando você tá no modo eco, ela atua bastante no auxílio e na facilidade da condução. Exatamente. Ela é bem ativa. Aham. Vigia, monitora, ajuda. Se tu usar o modo estándar, ela já é um pouco mais, né, já não atua tanto. Mas atua. Certo. Em momento mais crítico, tu ia gastar muito, ela atua. Deixa eu ver aqui, então. O caminhão fica mais, responde mais. Respondeu mais. E agora, se tu precisar de todo o desempenho e usar o modo performance, ela desliga. Então a aceleração inteligente desativa. Pra tu extrair o máximo de desempenho, nesse momento especial, você vai ter que passar com o caminhão, né. Então você vai usar ela na sua integridade e desempenho. Ela desligou. Olha que jóia. Então até nisso tem a inteligência Volvo. Pra cada modo de condução, a aceleração inteligente Volvo se adapta melhor a essa tua demanda. Cada gota conta, né, Edu? Vale repetir, né? Vale. Menos combustível. Mais Volvo. E aí Legenda por Sônia Ruberti